A tentativa de latrocínio ocorrida no dia 23 de março contra o promotor de justiça Douglas Cheguri foi esclarecida após investigações da polícia civil. Cinco pessoas foram presas e uma está foragida. A motivação do crime que inicialmente seria relacionado à atuação do promotor foi descartada. Se você tem uma mata, se você tem um local de vossorocamento, o veículo vem, você pode sair do lado do veículo? Se você quer matar, você vai sair do lado do veículo para matar. Você não vai sair a 20 metros do veículo? Isso seria um pouco ilógico, né? E se fosse um homicídio mediante paga, certamente a pessoa contratada seria um profissional. Não seria uma pessoa que ia estar munido de um revólver e ia sair a 30, 20 metros do carro e começar a fazer disparos a esmo. Na casa onde o acusado foi preso, a polícia encontrou o celular roubado do promotor e outros materiais que relacionam o acusado com outro crime cometido na mesma região. Na hora do interrogatório, ela afirmou, a esposa, Sueli, não, ele não sabia. E o Hugo disse, não, eu sabia. Uma série de contradições. O aparelho celular, por exemplo, ele deu quatro versões, quatro versões para a proveniência desse aparelho celular, nenhuma delas factível, todas delas surreais, o que demonstra indiciariamente o envolvimento deles. A polícia acredita que as outras pessoas presas estejam relacionadas e façam parte do mundo do tráfico. Por que que essas pessoas mantinham contato frequente? Por que que nos perfis de suas redes sociais existiam fotografias de armas? Entendeu? Por que que um deles tinha passagem por roubo circunstanciado por uso de arma de fogo e por concurso de pessoas? Justamente naquela região, tanto que esse roubo, ele é processado na comarca de Arraias, no Tocantins, que fica a 20 quilômetros de Campos Belos, ou seja, ele foi perpetrado ali na região. E todos demonstraram grande conhecimento do local.